Fala rapaziada, é o Francivo Game, hoje galera eu tenho, eu venho trazer, né, novidades, né, do nosso querido grande truque Simulator 2, beleza? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal também, beleza? Vamos estar tentando chegar na meta dos 1k e 100 aqui no canal, beleza? Então bora lá, né, para as novidades. O detalhe de hoje, né, como vocês já podem estar vendo aí, né, nessa gameplay de fundo que vai estar passando aí para vocês, É desse caminhão aí, né, MB-1313, se eu não me engano, é, ele é com carroceria, né, não é baú e nem caçamba, né? Isso é uma coisa muito top, né, galera, os desenvolvedores desse jogo estão trazendo caminhões brasileiros, né, Porque se eu não me engano, essa Pausa Gamesoft, eu acho que é assim, Pausa Gamesoft, é, no outro grande truque, né, digamos assim, Grande Truque Simulator 1, né, só tinha caminhão, tipo que, tinha três caminhões, se eu não me engano, gringos, E, um pouquinho só de, de brasileiro, então é uma coisa muito legal, né, que eu acho da parte, né, dessa, da Pausa Gamesoft Está trazendo muitos caminhões brasileiros no jogo, né, mas eu não duvido nada eles estarem trazendo caminhões gringos também, né, para o jogo, beleza? O canal da desenvolvedora vai estar aí na descrição, beleza? Eu não sei se é oficial, mas se não for oficial, vou estar tentando achar o canal oficial para deixar aí para vocês, beleza? Para as outras novidades, né, bom, galera, pelo que eu vi, né, no vídeo, num vídeo aí, né, que estava lá no canal deles, Eu não sei se é o canal oficial, mas tudo bem, né, o mapa está em 80% pronto, né, então quer dizer o quê? Que está quase perto, né, dos 100% para ficar pronto, né, para eles estarem lançando uma versão, tipo, digamos assim, uma versão teste, né, para todo mundo, beleza? Então, galera, essas novidades foram muito top, né, espero que vocês tenham gostado, Se gostou, deixa o like e se inscreva aqui no canal também, beleza? E falou!